O mar saudável, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Porque te cruzámos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram, quantas noivas ficaram por casar, para que fosses nosso, ô mar. Valeu a pena? Tudo vale a pena, se a alma não é pequena. Quem quer passar além do bujador, tem que passar além da dor. Deus ao mar, o perigo e o abismo deu, mas nele é que espelhou o céu. Amém. 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 Amém.